A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 26 e versículo de número 2 que diz assim Tenho-me por feliz, ó Rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra O Senhor me trouxe aqui para te dizer que como Paulo esteve na presença do Rei Agripa, aleluia Deus vai te colocar na presença de gente grande, rabastu decanta, ramandarabaya O Senhor está dizendo para você não temas, rabastuí Quando você estiver, aleluia, na presença de pessoas influentes, charabastu decanta Não é para você se sentir pequeno, desprezado, rabastu decanta, não, humilhado É para você saber que você está lá porque você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores que te colocou naquele lugar Que abriu a porta, rabastu decanta, ramandarassuí para a tua vida Nenhum homem é grande diante do Deus de Israel, rabastu decanta Sempre lembre, o meu Deus é maior do que tudo e do que todos Aleluia, Paulo estava diante de um Rei naquele momento E Paulo podia, aleluia, falar, manifestar, aleluia A sua defesa diante dele Deus está dizendo para você, rabastu decanta O que eu vou fazer, aleluia Na tua vida você vai lembrar para sempre, rabastu decanta Eu vou te dar oportunidade de falar diante de pessoas grandes Aleluia, você não vai ver somente de longe não Você vai ver de perto Paulo viu de perto Paulo teve a oportunidade de falar Arabastu decanta, ramandarabaya Se prepara porque é Deus, aleluia O Deus de surpresa Ele vai surpreender o teu coração Arabastu decanta Como ele fez na vida de Paulo Ele vai fazer na tua Ele vai lhe colocar diante de pessoas grandes Pessoas influentes Charamandarassuí Que você nunca pensou estar diante deles, diante dela Aleluia, mas Deus vai te colocar Porque Deus é Deus que abre a porta Quando ele quer honrar Arabastu, ramandarabaya Eu me lembro, aleluia De quando o Senhor colocou, aleluia Daniel na presença de Nabucodonosor E Daniel ali traduz o sonho Rabastu decanta Traz ali a interpretação Arabastu, ramandarassuí Por quê? Porque ele foi na ousadia do Espírito Deus estava com Daniel Daniel não temeu, não temeu Eu me lembro de José Quando estava diante do rei do Egito Aleluia José também não temeu Aleluia José interpretou o sonho na ousadia do Espírito Você crê que hoje o Senhor está te entregando a ousadia no Espírito Rabastu decanta Pra você, Ramandarassu decanta Não temer quando ele te colocar diante de pessoas grandes Não temer quando ele te colocar diante de pessoas influentes Aleluia Paulo teve, aleluia A oportunidade de se defender Paulo teve a oportunidade de falar Paulo não somente viu o rei de longe Mas ele viu de perto Ele pôde conversar Se prepare porque a presença de Deus isso é mistério Abrirá portas grandes pra tua vida Rabastu decanta E você sempre vai lembrar que é a presença Ramandarassuí Você sempre vai lembrar, aleluia Que é Deus fazendo na tua vida Que é Deus, aleluia Te honrando, rabastu decanta Que é Deus te colocando diante, aleluia Daquele, aleluia Que você nunca imaginou Estal daquela Lembre-se que o ser humano, aleluia É carne Ele é falho Ele é imperfeito Como você, rabastu decanta Mas existem algumas pessoas da sociedade Aleluia A luta que Deus vai colocar na tua frente E Deus tá dizendo pra você Sou eu Deus que faço Abra a porta Porque eu mando no ser humano Rabastu decanta Ramandarabaya Deus é o Deus que vai abrir essa porta pra tua vida Deus tá dizendo Não se intimida Não se amedronta Ramandarassuí Aproveita a oportunidade Que o céu está te entregando Porque Paulo Aproveitou a oportunidade Pra se defender E você vai Aleluia Aproveitar a oportunidade Pra falar tudo o que Deus te direcionar Não se preocupe com o que você vai falar Porque Deus Falará por ti Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo de Deus Por essa palavra Por essa revelação Porque eu tenho certeza Aleluia Que pessoas aqui Vão ter encontros Aleluia Que você nunca imaginou Porque isso É o sobrenatural de Deus Sobre a tua vida Pra te honrar Amém Você que quer aceitar Jesus Coloque nos comentários Sim eu aceito Jesus Você quer se reconciliar com Jesus Coloque sim eu me reconcilio com Jesus Eu vou estar orando por você Amém Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo Pai querido Pra te agradecer Obrigada Pai Obrigada meu Senhor Porque quando o Senhor quer honrar Pai não tem homem Não tem ser humano na terra Que possa impedir Meu Pai amado A honra Aleluia O Senhor vai fazer isso Pai Você vai colocar pessoas aqui Diante de pessoas grandes Pai influentes Aleluia Que na terra pode até ser alguma coisa Maior O Senhor é maior do que eles Pai amado Por isso o Senhor está dizendo Pro teu povo Pra não temer Arrabastu decanta Aramandarabai Não ficar amedrontado E amedrontada Porque Deus vai contigo Aramandarastu Aramandarabai Como Deus estava com Paulo Como Deus esteve com José Aleluia Diante de Faraó Como Deus esteve com Daniel Diante de Nabucodonosor Deus está contigo Pra te livrar Oh Pai Obrigada Senhor Por essa palavra Obrigada por colocar Aleluia Na boca As palavras que ele E ela precisa falar Nesse momento Pai amado O Senhor vai fazer Meu Deus Obrigada meu Senhor Pelo teu mistério Na terra Obrigada por cuidar De cada um de nós Nós somos falhos Imperfeitos Mas o Senhor nos ama Dessa forma Pai Eu te amo Pai amado Por isso nós te amamos Pai Nós agradecemos o teu nome Pai amado Porque o Senhor é Deus Que usa as coisas loucas Escolhe as coisas loucas Desprezíveis Pra confundir as sábias Pai eu te peço Vai abençoando o teu povo Toma que eles estão te aceitando Se reconciliando contigo Escreva o nome deles No livro da vida Desde já eu te peço É perdoando as falhas E as transgressões Senhor Ah Jesus Eu te peço Meu Pai Que o Senhor venha Confessar ele diante Do Pai que está no céu Porque eles estão te confessando Diante dos homens Pai Escreva o nome deles No livro da vida Meu Pai Ah Jesus Vai direcionando os passos Dessa pessoa Pai Vai dando direção De deve congregar Vai dando direção Pai amado A vida dessa pessoa Parte agora Cuida deles Pai Coloca pessoas No caminho deles Pra ajudá-los Senhor Ah Pai Filho Espírito Santo Continua nos guardando Nos livrando Nos protegendo Vai abrindo Libertando Restaurando Restituindo pra glória Do teu nome Fica conosco Senhor te peço Te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Deus está dizendo pra você Aleluia Ele vai marcar encontros Que vai te surpreender Que Deus te abençoe